Querida Bragg Ball, hoje Finalizamos agora o T.A. Mas foi incrível, ainda assim A energia foi lá em cima, eu amei, foi tudo Vamos pra Old Way E o tema de Old Way é Agostinho Cagara Porque eu acho que tem que ter uma coisa de Agostinho Cagara No momento que se chama Bragg Night Vou ler aqui a descrição Abusando das sobreposições de estampas E a famosa camisa de botão Sirva o velho jeito Assim como Agostinho Cagara Servia todo o entretenimento na TV Um grande salve para a grande família E um grande salve Para a categoria Old Way Uma das categorias mais Tradicionais Da cultura ballroom Temos um beat, meu DJ Categoria Old Way Old Way, Old Way Old Way, Old Way Old Way, Old Way Epa, epa, epa Epa, epa, epa Epa, epa Epa, epa, epa Epa, lave estresa Epa, epa, epa Epa, epa Epa, epa Chemical, Old Way, Old Way, Old Way No tempo de�kee, compa Empa Impa Epa A 口 Quatro Seis Seis Dois Um Quatro Temos um Grand Rise Mais um Grand Rise Mais um Lapo 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 Viva Uma prática Pai Something Zip O erjed O p Try to share with you. Muito belo, ó Ó E é o Old Way de Brasília Não, eu tô de ônibus, é o Brasília A Brasília tá de inspiração